Fala galera, aqui é o Riora e no vídeo hoje nós vamos aqui analisar, fazer um react aqui também né Fazer uma análise aqui dos dois personagens que foram anunciados agora no Fatal Fury Vamos ver aqui então, os personagens, vou ver o trailer depois de fazer uma análise, ok? Foi anunciado o Vox e a Bee Janet, que é o personagem que eu jogo ali no coffee Vamos dar uma olhada aqui então Bora dar, bora ver um pouquinho melhor Esse aqui foi anunciado no Summer Game Fest Nós vimos ele ao vivo Na live ali também E bom, vamos ver aqui Bora dar uma olhada, esse aqui eu peguei o trailer que é focado em cada personagem Lançaram um trailer geral, mas trailer que eu acho mais focado E tá aí, Vox, Vox Reaper Ok, da hora, os murrão aí dele Antiaéreo dele, parece um short ali também né Interessante Ele tem um dive com soco também É, a posição de luta dele é mó, é mó estranho Sim, mais ou menos ali He is a counter? Aparentemente é um counter ali Essa música é legal cara, essa música é legal Ok, se ele coloca alguma coisa no rosto Ele bate meio que com a palma assim na mão né, palma na mão assim não, mas É meio estranho gente, ele bate assim parece Eu vou dar uma olhada aqui melhor Bom, tá aí então, o Vox Ok, não tem mais nada aqui no trailer né, não tem mais nada aqui Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui Aqui melhor Aqui no personagem Assim, achei mais ou menos, achei mais ou menos o personagem Mas eu quero dar uma olhada melhor Porque ele tem essa posição de batalha aqui, ó cara É porque os golpes dele não parece, porque geralmente esses personagens tem uma posição de batalha muito diferente Geralmente tem uns golpes muito diferentes Mas os golpes dele ali, uns murros normal e tal Então não tá, não tá parecendo muito assim Tá parecendo uns socos, chutes ali normais Mas aqui ó, você pode ver, ele fica mais ou menos assim e tal Nessa pose de batalha dele Apesar de que, igual eu falei, parece que dá uns palmas, dá umas palmas Deixa eu olhar melhor aqui agora Mas aqui, beleza, uns agarrão Aqui ó, esse Shores aqui dele Essa animação aqui do Shores dele Aqui ó, ó Vamos dar uma olhada aqui no jeito que ele acerta aqui o adversário Aí ó, ele faz assim mais ou menos, ó Pra poder acertar o adversário ali Pô, ele tem um DP aqui então, aparentemente Um dos especiais dele parece que era um counter aqui ó Aqui também parece ser um Interessante, cara Tem um dive com soco Cara, parece um personagem assim Bem, bem aqui no estilo do personagem mais equilibrado assim no jogo e tal Tá ligado? Um jogo em play que geralmente tendia a ser mais fácil ali de jogar Achei o personagem bem ok Achei bem ok Vamos ver um pouco mais da história depois dele aqui e tal Quando o jogo lançar de fato E ele coloca alguma, tipo uma máscara ali no rosto Uma parte do rosto, né? Não sei, cara Talvez tenha algo aí na história do personagem Talvez tenha algo aí Vamos, vamos esperar pra ver Talvez tenha algo a mais aqui nesse personagem Mas não achei ruim não Ruim eu não achei ele não Mas achei bem, bem mais ou menos aqui Sendo, sendo bem sincero Apesar de que tem esse a mais, né? Como eu falei ali Tem esse negócio do rosto dele Ele parece ter, ele é um pouco ar de mistério ali também e tal Então vou esperar pra poder conhecer um pouco mais aqui do personagem Pelo menos tô curioso aqui pra poder descobrir um pouquinho mais aqui Observando melhor ele aqui, né? Não deu pra perceber isso tudo na hora do ao vivo Mas analisando melhor aqui depois Fiquei um pouquinho mais curioso nessa parte aqui do personagem Apesar de que ele em si aqui Como eu falei, né? Achei visualmente os golpes aqui e tal Bem normal, bem ok aqui Mas eu quero descobrir um pouquinho mais Agora fica parecendo uma, sei lá, aquelas máscaras de ar Mas não sei Não sei qual que é a ideia aqui Bom, é isso Como eu falei, achei bem ok ali o personagem Mas tô um pouco curioso pra tentar descobrir se tem alguma coisa a mais ali no story E tal, vamos ver se eles vão investir mesmo em história também E agora vamos ver aqui a B-Janet A B-Janet aqui também É uma personagem que eu pedi muito pra voltar no KOF E aí quando finalmente voltou, testei, gostei da personagem e jogo com ela Então assim, possivelmente vai ser meu Até agora seria o meu main Até agora se eu fosse falar assim Quem que eu acho que eu vou jogar Seria aqui justamente a B-Janet Agora sim vamos dar uma análise melhor aqui no trailer aqui dela E tá aí a personagem Isso aí que era um overhead ali dela Um counter dela ali também Parece que ela vai ter os mesmos cancelamentos ali de sempre Ficou um pouquinho mais difícil de jogar com ela por causa desses cancelamentos Mas interessante, interessante Dá pra ver que na roupa dela tem muito mais efeitos também em relação ao KOF 15 Cara, a B-Janet Se não é bem sincero, a B-Janet é uma personagem que você pode ver muito a diferença graficamente do Garou Do Fata Furi para... Aqui ó, aqui é o momento de cancelamento Caraca, esse combo é difícil hein Esse combo dela aqui deve ser difícil Daqui a pouco eu vou analisar melhor aqui Mas ela é uma personagem que tem uma diferença gráfica legal Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês essa diferença gráfica em relação ao KOF 15 E aqui ó, o Fata Furi Cara, eu gostei Eu gostei da personagem como eu falei Possivelmente nesse momento Aqui mesmo no jogo até este momento Eu só não tô gostando muito dos supers do jogo, cara Algumas animações do super eu não tô sendo tão fã assim Outras até que legal Mas muitos eu não tô sendo tão fã igual o dela também Mas vamos dar uma olhada aqui melhor Tá Tá aqui então a personagem, cara Quem tá jogando KOF 15 mais ativamente Depois eu vou mostrar aqui a comparação Pode ver Tem uma diferença gráfica muito boa Ok KOF 14 Para o KOF 15 Teve uma mudança gráfica muito boa KOF 15 Para o Fata Furi Também tá tendo uma diferença gráfica muito boa Eu sei que muita gente não gosta dessa modelagem 3D Porque gosta dos estilos antigos e tal Mas pelo visto essa é a ideia Da SNK Eles vão ir para esse tipo De modelo e tal Que hoje em dia é muito comum Hoje em dia é muito popular mesmo E pelo visto é E bom, pelo menos é o que eu tô falando Eles parece que vão para esse estilo mesmo Mas, cara Graficamente Olha para essa cena, cara Cara Ela tá muito mais detalhada do que era no KOF 15 Muito mais Ok Aqui é um target normal Esse golpe aqui Geralmente é um overhead Não necessariamente todas as versões do KOF 15 Ele é um overhead Mas geralmente é um overhead E aqui é o counter dela O golpe da Da bundada Cara Por que que jogo de luta Tem essa parada De personagem feminino Ficar mandando uma bundada Nos adversários, cara Cara Isso é uma coisa que eu nunca vou entender, mano Eu jogo de Atena A Atena tem isso Ele também Cara Tem vários personagens que tem isso também A Yuri também tem isso Tem um pouco de personagem que tem isso, cara Tá Isso aqui Geralmente é um cancelamento Então aqui, ó Ela bate Esse giro É você acertar o golpe Cancelar E depois fazer outro movimento Talvez isso aqui pode ser uma coisinha mais chata Ali de executar E tudo mais Mas Mas enfim, né Ok Ah, aqui inclusive A animação dela aqui no chão Ó A animação dela aqui no chão Repara É Quando ela fica parada aqui Arrumando o cabelo Se você ficar com ela parada É agachada Ela começa a fazer essa animação E pelo menos vai ser a mesma ideia Ok Ah, tá Aqui é interessante Aqui, ó Aqui bate Mas aqui será que Eu tô meio em dúvida Agora eu tô meio em dúvida Aqui é o player que cancelou Ou o golpe Faz tudo sozinho Quando gasta barra Aparentemente Aparentemente o golpe faz tudo sozinho Mas vamos ver Ah, isso aqui é um dive Que ela tem também Ela tem esse dive É que esse dive do B Ele é bem interessante Porque ela pode executar Aqui Deixa eu ver se aconteceu aqui também Porque tá me parecendo que aconteceu Ó Vamos ver aqui Pera aí Calma aí Ó, ó, ó Aqui, ó Ela pula pra trás E isso aqui é interessante Então isso aqui Se manteve Ela pula pra trás E aí Ela usa O dive do B E aí avança até o adversário Isso aqui é legal Ok E aqui Vai pro super Aqui mesmo Legal Legal Legal, mas Beleza Vamos dar uma olhada aqui melhor Ó Aqui Demanda magia E aí acaba Acaba tomando Beleza Os combos dela É muito bonito Os combos dela É muito bonito É, no geral Os golpes dela Eu achei bem bonito Assim Só esse super Que eu achei meio Mais ou menos Mais ou menos Cara Não sei se quando lançar o jogo Eu vou mudar de opinião Mas Eu achei mais ou menos Esse super aqui Tem uns Meio que uns Uns bomba Que ataca aí no adversário Né Mas cara É isso Essa aqui então É a B-Janet Ok Essa aqui então É a B-Janet No geral Gostei da personagem No geral Eu curti Como eu falei Só o especial Assim Quando eu fui tão fã Assim e tal Mas no geral Os golpes dela Os movimentos dela Eu achei bem Legal Que também Possivelmente Vai ser o personagem Que eu vá jogar Aqui no jogo O outro personagem O Vox Cara Eu até achei Que geralmente Esse tipo de personagem Eu não gosto Mas ele Eu até achei Ok Ele como eu falei E a B-Janet No geral Eu gostei aqui Da personagem Bom Eu disse que eu ia fazer Aqui uma comparação Pra você ver um pouquinho Melhor Essa diferença De gráfico Que teve Você vai ver Que é uma diferença Cara Muito grande Ok Muito grande O KOF 14 Eu não gostava Do gráfico dele O KOF 15 Eu já gostei Do gráfico do jogo E agora Esse Fatal Fury Tá tendo uma evolução Muito maior Eu sei Que muita gente Não gosta Dessa ideia De gráfico 3D E tal Mas é a onda Que tá indo Cara A SNK Tá indo Pra esse rumo E é muito normal Hoje em dia Também Mas aqui Você pode ver Aqui o gráfico Aqui dela Dá pra ver Que é bem Bem detalhado Aqui E principalmente Você vai ver Que tem muitas Marcas aqui Na roupa Da B-Janet E aqui É a B-Janet Do KOF 15 Você pode ver Que tem uma diferença Pô cara Gigante Essa diferença Desde os detalhes Ali no cabelo dela Até no rosto dela Na sobrancelha dela Também A sobrancelha dela Você vê uma diferença Enorme Então assim O gráfico do KOF 14 Realmente eu não gostei O gráfico do KOF 15 Eu já curti E o do Fatal Fury Realmente dá pra ver Que esse mesmo estilo Tá tendo uma evolução Muito, muito grande Eles estão só polindo Ali Então dá pra ver Uma diferença muito grande Aqui entre os dois Aqui É um movimento Como eu falei O tempo inteiro Ela fica parando Pra poder arrumar o cabelo Ali e tudo mais Dá pra ver de novo Esse detalhe Que eu falei Da sobrancelha Da roupa dela Tem muito mais Efeitos ali Tem muito mais marcas Ali na roupa dela Ok E aqui É um mesmo aumento Aqui mais ou menos No KOF 15 Inclusive Dá pra ver Que tem diferenças Ali no visual Dela mesmo Toda a roupa dela Quanto as luvas Que ela usa E tal Então dá pra ver Que tem diferenças Ali no visual Da personagem Também Não apenas A parte gráfica Bom Então é isso Eu gosto do gráfico Do KOF 15 O gráfico do Fatal Fury Teve uma evolução Cara Brutal Então Tô gostando muito Desse rumo gráfico Que eles estão tomando Já que eles não vão Pelo visto Ir pro 2D Que realmente eu preferia Eu achava mais bonito E tal Assim eu gostava mais Mas eu gosto do 3D também Eu também gosto Do estilo 3D aqui Dos fighting games Assim no geral E cara Realmente Uma diferença Muito grande Cara É incomparável Olha pra isso aqui Cara Olha pra isso aqui Em relação a Isso do KOF 15 Que como eu falei Eu não acho feio Mas é uma diferença Muito grande Em relação Ao que tá tendo no Fatal Fury Bom é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Diz aí nos comentários O que você achou da B-Janet E o que você achou do Vox Eu quero saber a sua opinião Também Então já deixa aí Nos comentários Também aí Que eu quero saber a sua opinião Em relação ao que você achou deles E eu te vejo Nosso próximo vídeo Não esquece de deixar aquele like E me seguir nas redes sociais Isso é muito importante Então é isso Te vejo Nosso próximo vídeo É isso aí